E salve, salve rapaziadinha, tudo tranquilidade com vocês, seus confeiteiros, seus atendentes de padaria O Gordinho 3 na área de novo aí, terceiro dia consecutivo hein, turmas Isso daqui tá ficando sério, tá ficando sério, mas fala pra sua mãe aí que eu tenho horário de almoço Eu já tô trabalhando, por que que eu estou fazendo este vídeo? Eu tive uma ideia galera, vocês não estão nem ligados O vídeo, esses dois últimos vídeos aí voou, voou bosta até lá em Portugal mano, a merda foi alta, da hora mano Tem um moleque que é português meu brother, que assistiu o primeiro vídeo, fez o comentário lá, é o FOP, da hora esse moleque aí Aí ele falou né velho, porra da hora a piada, e opa né mano, achando que era brasileiro, curtindo que brasileiro gosta dessas paradas né Falei porra mano, é brasileiro, tá curtindo a fita aí ó, é e tal Porra meu brother, não era mano, aí no segundo vídeo o maluco comentou e aí ele falou o nick dele no game Aí eu fui olhar e falei, putz meu jovem, ô meu garotinho, puta, eu falei, ô meu lindo, você é português né cara E eu chamando português de burro lá na fita e tal, e daí ele falou, não, ô me ligo Você me, quase, quase me fez, quase me farteia rir, é da hora cara, é da hora, eu gosto, tá vendo aí ó Vocês pensam que essas bobeiras minhas não, não chega, não, não atravessa fronteiras, atravessa bichones Foi lá, foi lá em Portugal lá, daqui a pouco até o Cristiano Ronaldo tá vendo essa paradinha Nossa, aí é muita pretensão hein Tem mais uma? Tem mais uma, vamos lá Galera, o motivo de gravar esse vídeo aqui cara, é o Sereguinte Eu tô perto de pegar o Lenda né, e tal, e cara, como essa semana eu joguei bem pouquinho né A ideia era fazer o Lenda 10, não fazer Lenda, puta, tá passando carro de funk aqui na minha rua, meu parceiro Porra, São Paulo é selva né velho, os caras tocam funk, ah meu pai, enfim E aí eu não fiz, não fiz recorde pra fazer o Lenda 10, saca, aí eu vou fazer o Lenda né E o que que eu vou fazer no Lenda, vocês vão ver, deixa eu passar só essa tela aqui, vocês vão ver o que que eu vou aplicar Vou aplicar um Portuga louco, é galera, da hora Falei, pô, fazer uma homenagem pros moleque lá né malandro, quer ver a ideia Ó, divino, caraca, aí ó, divino, divino é tipo o nome de time de futebol né, não tinha uma novela que tinha essa fita aí Divino, ou tipo o nome de restaurante né, ó, 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 só se liga, só se liga Deixa eu ver se vai dar né Portuga, se sobrar letra eu ponho espaço ali, beleza Não, eu acho que não sobrou não, não sobrou não Aí aqui é o seguinte, ô carai, baixa essa porra Ô Olha aí, véi, sou índio, ah mano, apagou Caraca, eu sou índio mano, parece que eu tô querendo usar o cara, o português, chamar o português de burro Mas você viu o que eu fiz aí, ó, portuga louco, ó, aí clica aqui e dá um ok É, o nome já foi, deixa eu fazer por partes né, véi, vai que volta tudo aí, ferrou Cadê a bandeira de Portugal? Ih mano, cadê a fita? Caraca, eu nem lembro como que é, peraí, 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 peraí que eu vou lembrar Peraí que eu vou lembrar, hehehe Putz, véi, não ia só, mano, querendo fazer uma presa aí pra galera aí, ó E não sei nem ver, cara, onde tá a bandeira do Brasil, tá aqui Da Alemanha, dá vontade de usar da Alemanha aí, né Aí, ó, seu amigo aí, colocou a bandeira da Alemanha, achei que a bandeira de Portugal era essa Quando eu vi o Manuel e vi a bandeira da Alemanha Mano, cadê essa parada? Peraí, ah, tá aqui, essa aqui? Essa aqui, né Portugues, é, bichon Olha lá, ó, Portugalouco, os caras não vão nem entender, deixa eu ver se ficou, né Ficou, malandro Aqui, ó, esse moleque aqui, ó Ih, mano Depois eu mostro ele Opa Ele tava no número 110 aqui, eu acabei de ver, cara Antes de gravar o vídeo Olha lá, eu gosto, tá vendo como eu dou atenção pro Ih, caramba, pros meus, pros meus inscritos Não dá pra atenção, dá pra atenção pra Não dá pra dar atenção pra todos, né, turma Aqui é foda Mas É por causa de tempo, né Se eu pudesse Ixi, olha lá, o bagulho ia dar umas bugadas, né Se eu pudesse Eu dava atenção pra todo mundo, cara Mas Eu não vivo disso aqui, né, meu parceiro Eu tenho Tenho as atividades Tenho as responsabilidades do dia a dia, né, velho E aí A hora que eu consigo jogar é essa aí Gordinho 13 Tem um cara que chama 633 Porra, tem um Gordinho 13 aí Que não sou eu, hein Tá vendo? Mudei e joguei o nome do cara Ah, mano Ó, Zé doidão Ó os brasileiros malucos aí Mobim É, queria que fosse o malandro mesmo Puta, cara Ah, passou, passou, passou Não, legenda Ó, esse moleque aqui é da hora, cara Ele tinha um canal Fazia Fazia ranking também Ele é brasileiro Esse malandrinho aí Da hora Moleque, gente boa Aí parou, mano Desanimou Sei lá, velho Às vezes é tempo, né Puta, meu brother Eu não tô achando a responsabilidade aqui, mano JL3 Aí, aí Olha os caras Ó, cara Eu acho da hora, mano Quando alguém faz um barato desse aí, né, velho Você fala Porra, mano Moleque, é gente boa Ô, esse moleque aqui é aqui da vila, ó Esse malandro aqui, ó Ei, cacete Ô, perdão, pessoal Desculpa aí Ah, né Eu não achei, mano Mas você sabe que é você É fop Vamos lá Vamos correr uma Vamos correr uma aqui Ai, GP do dedo Vamos ver a loucura do Portugal É, Portugal Aí, então Ô, ô, ô Ai, caramba Esqueci de acelerar Ó, português Lusitano O carrinho não está a desenvolver Ó, ora, pois É, precisa Preciso apertar os pedais Caraca, velho Então, ô, meu jovem Eu vou fazer o lenda O vídeo de lenda Vou fazer o vídeo lenda aí Com o Portugal louco aí, tá ligado? Eu faço essas brincadeiras aí Porque eu gosto pra caramba, né, velho De tirar uma Uma chinfra Ó, falei na gira Você não vai nem entender Mas eu gosto de ser na onda aí, né, cara Da hora Aí eu faço o lenda E depois eu volto pra bandeira do meu país, né, velho Porque senão os molequinhos aqui Vai me pegar de, mano De chumbo na rua Os caras vão meter bala em mim É, mano Agora você está ficando Agora você está pagando O pau para os fãs dos moleques Aqui do Brasil, bicho Os moleques aqui no Brasil Não é igual em Portugal aí, não Ô, meu jovem Você se dá O cara pisa na bola com você Você mete Você taca o pão na cabeça do cara Dá uma pãozada Na padaria, tá ligado? Ei, mano Você está me tirando Não, não sei Estou com a sua De mim Paneleiro Aí o garotinho Vira as costas Você tome ele Taca o pão na nuca do malandro O cara fala Ô Ora, pois O que foi isso? É, bichão Aqui não é na pãozada Não, mano Aqui o bagulho é doido Mas da hora, meu parceiro Porra, da hora, velho É, eu ia continuar esse vídeo, cara Ó Falta pra fazer Pra já jogar o vídeo, né Cara Vou trazer uma música, hein, mano Pra vocês aí de Portugal Uma música da hora, cara Vocês vão gostar Ah, cara Quarenta e quatro Falta Falta cinco mil, né Cinco mil e vinte aí Pra fazer o de lenda E eu preciso voltar a trampar, cara Eu preciso voltar Tem que trabalhar agora No período da tarde Isso não é fazer Eu vou gravar essa paradinha Dinhadinha aqui E já vou, meu parceiro Deixa eu ver se eu te acho aqui E já vou E quando eu chegar Quando eu terminar As atividades que eu tenho pra tarde Aí eu vou postar um vídeo aí, mano Já espera no final de semana aí Que Que vai ser o meu Vai ser o meu presente aí, cara Tá ligado? Eu vi seu canal lá Ô, galera Quem gosta aí De ver umas paradas loucas aí, mano O canal do Maninho Ele vai Ô, eu não vou ter tempo De ficar colocando Seu canal na descrição não, pai Faz o seguinte Comenta, mano Comenta aí No final do vídeo Que eu já tô Aqui, esse malandro aqui Ô, caramba Perdi, sumiu Ih, mano Ô, comenta aí, ó Falou, esse cara aí Que ele tá falando aí Ó, esse portuga louca aí Sou eu Tá Putz, velho Isso daí é macumba, hein, cara Eu achei o maluco E sumiu, maluco Eita Nós Caramba, ó Só o tempo que eu fiz isso daqui, ó Né Errado Cliquei errado Já dava pra ter Usado esse tempo Pra colocar o canal do moleque Na descrição Né Já que eu quero ganhar tempo Só que Só que Aí não tem jeito, né, cara Putz, velho Você sumiu, cara Eu te vi, hein, velho Peraí Ah, faz esses baratos Eu não acho mais, mano O nome do cara é FOP FOP Dani George Caramba, hein, velho Putz, isso daí Quer curtir um camarada, hein, mano Moleque é da hora, cara Aqui, ó Esse vagabundo aqui, ó Comenta aí, fio Fala aí, ó Esse cara aí do vídeo aí, ó Esse Esse maluco Que o cara O portuga maluco É o portuga maluco É o portuga louco Que o gordinho tá falando É isso, eu Aí põe Aí põe e fala Vê meu canal lá, rapaziada Rapaziada Mas fala na malandragem Não fala manso, não Chega aí, ô Seus vagabundos Forte abraço, fio Olha quanta besteira Fiquem com Deus aí Deixa eu voltar a trampar aqui Que senão não dá pra pagar Essa porra dessa prêmia aí, né, velho Essa VIP aí Esses carrinhos que eu compro, né